O consumo de lapas na região nunca foi tão grande como agora. E é por esta altura que o marisco tem maior procura. Os serviços da Direção Veterinária estimam que por ano seja capturado na região 110 toneladas de lapas. Um recurso marítimo que está a ser estudado e monitorizado desde 2016 e que permite concluir que não corre riscos. Temos determinado que existe uma recuperação do estoque e essa recuperação é vista como? Temos a nível de capturas por unidade de esforço, as capturas são superiores. Também temos a nível do tamanho de maturação da espécie. A espécie começa a maturar um bocadinho mais tarde. Isso é indicativo que as populações coloradas estão mais balanceadas. E a nível do tamanho das próprias lapas, o tamanho médio também está a ser maior do que anteriormente ao período à implementação das medidas de gestão. O valor económico está estimado em cerca de 700 mil euros. Portanto, procuram e afirmam que não têm problemas em conseguir comprar lapas. Neste momento, as lapas é o petisco da madeira que se consome mais nesta altura de verão. É fácil de conseguir? Nesta altura, sim. Há bastante lapas e temos que armazenar bastante para que nos meses que não é permitido continuarmos a vender lapas. Caso contrário, temos que parar de vender lapas. E a lapas é considerada o petisco mais procurado e mais sabroso da madeira. Conseguimos ter lapas sempre. Há sempre empresas a frente de ter lapas. Já houve situações que nós, no inverno, temos dificuldade. Porque há falta, já o ano passado, a captura foi menor, porque o vento e os pescadores também iam menos vezes à pesca. Na época da lapas, sim. Cumpra diretamente aos pescadores? Sim. E tem pescadores fixos? Tem. E é fácil? Eles não têm muitos clientes? Tem, mas a gente tem que pedir antes. Uma semana antes, olha, precisa de x quilos de lapas e eles arranjam. Não tem problemas em conseguir? Não. O período de defeso criado em 2006, de dezembro a março, veio permitir repor a produção de lapas no Mar da Madeira. E em 2016, a atribuição de licenças e regras para a apanha, veio garantir a preservação e o aumento da espécie. A Guarda Nacional Republicana fala em infrações pontuais. Temos já algumas infrações detectadas, não só durante o período de defesa em que tivemos algumas situações em que detectámos pessoas a apanhar, a capturar lapas, no período de defesa, que não se pode, como é óbvio. E temos também uma situação ou outra de excesso de captura, pronto, que foram detectadas durante o corrente ano. Muitos casos? Não, estamos a falar em cerca de oito casos. Aquilo que nós temos detectado por parte de quem se dedica à apanha da lapa é, de facto, algum civismo e é o cumprimento daquilo que são as obrigações legais, se bem que com estas situações marginais, que não são, estou-te preocupando-se e demonstram que também faça o número de apanhadores que existem, que de facto os limites estão a ser cumpridos, pelo menos para já. A legislação permite a apanha familiar de 3 quilos por dia e de 15 para os portadores de licença. As embarcações, 9 no total, podem ir até aos 200 quilos. Com esses quatro meses de defesa, agora os resultados estão bem, cada vez vê-se mais lapas. São 200 quilos cada bordo, o limite por bordo, licenciados para a apanha da lapa, aquilo deve andar à volta de mil e tal quilos de lapas por dia. Sai do mar, não se diz que está todos os dias, que o mar não está bom todos os dias para as lapas, mas às vezes cai uma semana, uma semana até a albóa e estão todos os dias a matados antes e tal quilos de lapas. A apanha da lapa parece não ser problema neste momento, em curso está um estudo biológico para a preservação do caramujo. Temos o suporte, agora estamos a trabalhar já na regulamentação e o que nós achamos mais importante são dois aspectos essenciais. O caramujo tem que ter uma primeira venda na lota. Isto porquê? O caramujo ao passar pela lota nós sabemos que quantidade que é apanhada. E a segunda, tem que ter um tamanho mínimo de captura. Nós propomos um tamanho mínimo de 15 milímetros, isto para quê? Para salvaguardar a reprodução da espécie. Com 15 milímetros eu sei que 50% daquela população vai reproduzir. A apanha do caramujo vai passar também a estar regulamentada. A previsão é que as novas regras entrem em vigor em 2020.